Agricultores familiares vão poder vender mais produtos para o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos. E no Dia das Crianças, os pequenos participam da campanha Criança e Consumo Sustentável. E você vai ver também. Em Brasília, meninos e meninas de 4 a 10 anos ouviram histórias para comemorar o Dia das Crianças. Parceria entre o Ministério do Turismo e o Inmetro vai classificar hotéis fazendas em todo o Brasil. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Um dia das crianças especial. Neste 12 de outubro, o Ministério do Meio Ambiente quer estimular a sustentabilidade e incentivar o não consumismo. Por isso, foi lançada a ação Ganhou, Doou, que faz parte da campanha Criança e Consumo Sustentável. Estimular a criança a trocar, compartilhar, doar um brinquedo que não usa mais para quem não tem. Esse é o objetivo da ação Ganhou, Doou. A iniciativa é do Ministério do Meio Ambiente e faz parte da campanha Criança e Consumo Sustentável. É mais difícil a gente convencer um adulto, uma pessoa mais idosa, que já tem os hábitos muito arraigados, a mudar esses hábitos. Mas uma criança não. Quando você ensina para ela, através da educação ambiental, a separação do lixo, desligar a torneira, desligar a energia, ela não só passa a fazer isso, como passa a cobrar dos pais isso também. Então é uma grande difusora dessas boas práticas de sustentabilidade. As crianças que passaram pelo estande montado no zoológico de Brasília podiam trocar um brinquedo velho por revistinha ou simplesmente levar a revistinha da Mônica sobre meio ambiente para casa. O pequeno Vitor nem esperou chegar em casa. Curioso, queria que a mãe contasse a história da Mônica ali mesmo. Olha o Chico Bento aqui. Aqui, olha o Chico Bento. Olha, eles estão indo nadar, filho. Olha que lindo. Os pais ganharam cartilha sobre o consumo infantil. Elaine não perdeu tempo. Compartilhou as informações com o sobrinho Ícaro, de 4 anos. Aqui a gente aprende um monte de coisa. Olha, o menino tem um monte de brinquedinho que ele não usa, aí ele divide com as outras pessoas. A educação tem que começar assim, pequenininho. Isso facilita lá na frente, né? Pra aprender, no caso, pra aprender a não comprar tantas coisas, pra aprender a dividir. Muitas vezes a gente tem um monte de coisa em casa que não utiliza, a gente pode doar. De acordo com a gerente de consumo sustentável do Ministério do Meio Ambiente, a campanha também convida os pais a estabelecer uma nova rotina com os filhos. Uma rotina de que quando elas ganham um presente novo, elas doam aquele brinquedo antigo que elas já não brincam mais, que é pra desestimular o acúmulo e o consumismo. A criançada se jogou na brincadeira, de perna de pau, malabares e pintura de rosto. Num dia tão importante, a retribuição de tudo isso é o carinho, que não custa nada. E o dia das crianças também foi de leitura e diversão. Uma iniciativa dos Correios, o projeto Lê Pra Mim, leva histórias e imaginação pelas capitais do país. O saguão do Museu dos Correios ganhou cara nova na semana da criança. As almofadas em formato de livro receberam meninos e meninas de 4 a 10 anos, que ouviram histórias contadas no projeto Lê Pra Mim. Em cada sessão, a leitura é feita por atores, escritores e jornalistas. E a criançada ouve e observa tudo atentamente, inclusive as que necessitam de tradução em libras. Das histórias contadas no projeto, Natália tirou algumas lições. Aprendi que quando alguém estiver precisando de ajuda, a gente vai ajudar. Que se ela tiver necessidade, a gente dá um pouquinho de comida para ela. O projeto já passou por várias capitais brasileiras. E a ideia é facilitar o acesso à leitura. O projeto é um sucesso. E você vê crianças muito maiores, como os pais, os acompanhantes, as professoras que vêm com os alunos, se divertindo junto e viajando imaginativamente junto da história sendo contada. Desde 2010, 8 mil crianças ouviram histórias por meio do projeto. E cada uma que passou por uma sala como essa, teve a oportunidade de continuar cultivando o prazer de ler. Isso porque elas levam um livro para casa ao final de cada sessão de leitura. A criança se forma, a personalidade dela, o que ela vai levar para a vida é a primeira infância. Então, incentivar a leitura na primeira infância se torna um hábito para nossas crianças nunca deixarem de sonhar e fazer do livro o seu amigo. Eu sempre digo que toda forma de leitura é importante, mas nada substitui o contato humano. Gabriel já tem o seu estilo preferido. As histórias que têm diversão. E também eu gosto das histórias que têm aqueles personagens mágicos, né? E Eliabe ficou feliz de ter mais um livro para ler e aprender. Eu também descubro coisas novas do mundo imaginário, desenvolvo mais na leitura. Neste 12 de outubro, muita gente também foi ao cinema com a criançada. Para ajudar as famílias a decidirem o que os filhos devem ou não assistir, existe a classificação indicativa do Ministério da Justiça, que evita sustos como cenas inesperadas de sexo e violência. No dia das crianças, o cinema é uma opção de lazer. É diversão garantida. O cinema estimula a imaginação. Na maior parte das vezes, o que é mostrado não é real, é ficção. E segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, em média até os sete anos, as crianças não conseguem diferenciar os filmes da realidade. Podem fazer o que vem nas telonas. Para chamar a atenção disso e orientar os pais sobre o que os filhos estão vendo, existe a classificação indicativa. É uma política pública que indica aos pais, de forma preventiva, eventuais conteúdos e informações que serão veiculadas em espetáculos públicos, em programas televisivos, para que os pais possam exercer o seu efetivo direito de escolha em torno da formação dos seus filhos, dos valores que serão compartilhados com eles e da proteção que as crianças devem ter numa fase da sua vida de desenvolvimento biopsicossocial. Antes da exibição nos cinemas, os filmes são avaliados pelo Ministério da Justiça. São seis faixas que associam a idade aos conteúdos. As produções podem receber classificação livre até recomendado para menores de 18 anos. Acompanhadas dos pais, crianças podem assistir filmes com classificação indicativa de até 16 anos. Cabe aos pais evitar conteúdos que podem não fazer bem aos filhos. Acho importante para ele. Tem muita coisa que criança ainda não consegue abstrair, somente nessa idade. Aí eu procuro realmente ver. Levo a sério. Na fila do cinema, este comerciante busca divertimento com os filhos. É o dia deles. Lazer com responsabilidade. É preciso ter atenção ao que os pequenos assistem. A gente também busca, dentro da expectativa da história, algo que esteja mais próximo da nossa cultura, da nossa realidade. Enfim, aquilo que a gente pode ensinar de melhor para as crianças. Agricultores familiares vão poder vender mais produtos para o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. E quem ganha com isso, além do agricultor, é o consumidor, que vai ter alimentos de qualidade na mesa. Esta cooperativa, localizada em Sobradinho, a 23 quilômetros de Brasília, tem 53 agricultores familiares. Eles produzem hortaliças em geral e algumas frutas. Metade da produção tem destino certo, o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal. São repassados ao programa 24 mil quilos de hortaliças por mês. Atualmente, agricultores e associação podem vender direto ao governo 4 mil e 500 reais por mês. Mas a partir de agora, os agricultores familiares vão poder ampliar o mercado de comercialização de seus produtos e vender também para prefeituras. Com essa nova modalidade, o agricultor, por exemplo, vai poder vender 8 mil reais a mais para o governo. Ele estava, antes, autorizado a vender 4 mil e 500 reais, por exemplo, para o PAA. Ele vai poder vender para o PAA seus 4 mil e 500 e agora vai poder vender para o município, para o Estado, mais 8 mil reais. Então, com isso, o governo abre um imenso mercado e ele está sendo ampliado a cada dia para os agricultores familiares comercializarem a sua produção, dando mais alternativas para aquilo que é o maior desafio do agricultor, que é vender bem a sua produção. Agora, com mais 8, a gente vai poder ter a garantia de venda, a gente vai poder ter um capitalzinho de giro, a gente vai poder gerar um pouco mais de emprego e melhorar um pouco, cada vez mais, a vida do agricultor familiar. Hoje, parte do que é vendido pelos agricultores familiares ao governo federal abastece escolas, creches, entidades sócio-assistenciais ou é distribuída às famílias carentes. Mas com a expansão do programa de aquisição de alimentos, esses produtos vão chegar também na cozinha dos restaurantes universitários. O restaurante da Universidade de Brasília, por exemplo, serve 6 mil refeições por dia. Para essa nutricionista, usar produtos vindo direto da agricultura familiar é sinônimo de qualidade na mesa. São produtos que têm um cuidado maior, que eu já vi que têm o cuidado de não ter tanto agrotóxico como uma produção gigante tem. Então, a gente fornecendo um produto mais saudável para o nosso estudante é segurança alimentar, é vantagem para a gente sim, com certeza. Todas as informações sobre o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, estão no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Municípios com população igual ou inferior a 50 mil habitantes e que estão fora de regiões metropolitanas, têm até o próximo dia 31 de outubro para concorrer a máquinas da segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2. Retroescavadeiras e motoniveladoras vão ser doadas pelo governo para que as prefeituras construam e recuperem as chamadas estradas vicinais, importantes para o escoamento da produção da agricultura familiar. O formulário de cadastramento está disponível no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Aumenta o número de alunos de escolas públicas com acesso à internet banda larga. Atualmente, cerca de 63 mil escolas estão conectadas à internet gratuita em alta velocidade. E a meta do Programa Banda Larga nas Escolas é chegar a 70 mil instituições. O Programa Banda Larga nas Escolas, um dos maiores projetos de inclusão social do país, já conta com 63 mil 394 instituições públicas urbanas de ensino fundamental e médio conectadas à internet gratuita em alta velocidade. De acordo com o balanço da Associação Brasileira de Telecomunicações, de janeiro a agosto deste ano, as concessionárias de telefonia fixa responsáveis pelo programa conectaram mais de 4.100 novas escolas, uma média de 17 instituições por dia. A meta atual é chegar a 70 mil escolas. Ainda pelo programa, as escolas públicas urbanas de ensino fundamental e médio terão acesso gratuito em banda larga durante 24 horas por dia até 2025. O Ministério da Saúde estabeleceu repasse anual para estados e municípios da Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Mais de 6 milhões de reais vão ser enviados a 178 municípios e 3 milhões de reais para 26 estados. Os recursos são para ações que promovam práticas alimentares e estilos de vida saudáveis, monitoramento da situação alimentar, prevenção de distúrbios nutricionais e de doenças associadas à alimentação. Mais detalhes no site do Ministério da Saúde. Força Nacional A atuação dos militares é importante para a população atendida, mas também para a categoria como um todo. A experiência que eles adquirem nas operações é repassada para os colegas de farda dos estados de origem. Quem transita pelo Distrito Federal já sabe. Em qualquer ponto da estrada pode encontrar uma blitz da Força Nacional de Segurança. O reforço foi necessário para combater os índices de criminalidade registrados em Brasília e na região do chamado entorno, a área ao redor do DF. Entre os profissionais estão homens e mulheres que deixaram seus estados de origem para colaborar com o trabalho de policiais civis, militares, bombeiros e peritos locais. Hoje nós temos, por exemplo, bombeiros aptos a servir a defesa civil, nós temos peritos capacitados para perícias de desastre de massa, nós temos a Força Judiciária trabalhando em procedimentos operacionais padrão, o ostensivo, a polícia militar trabalhando de uma forma diferenciada. Nós temos hoje um contingente preparado para qualquer situação de emergência que se tenha no país. Podemos dizer que o policial que serve a Força Nacional é um policial de uma elite. No Distrito Federal, o trabalho começou no dia 11 de setembro. Nas abordagens, os policiais verificam documentos e revistam carros e pessoas. Os envolvidos em crimes são levados direto para a delegacia. Em cada turno da operação, trabalham 55 pessoas. O tenente Nascimento foi um dos recrutados. Antes de Brasília, ele já esteve em ação em outros estados. Rondônia, Pará, Brasília, Goiás, Rio de Janeiro, Maceió. Sendo que para cada tipo de missão, de operação, foi disponibilizado pela Força Nacional, um treinamento específico voltado para a missão que a gente vai desempenhar, o tipo de operação. A Força Nacional de Segurança Pública atua em todo o território nacional mediante um pedido formal do governador, do Departamento de Polícia Rodoviária Federal ou do Departamento de Polícia Federal ao Ministro da Justiça. E quando autorizada, a operação dura no mínimo 90 dias. Mas dependendo da situação, o prazo pode ser prorrogado. Criada em 2004, a Força Nacional de Segurança Pública conta com 18 mil profissionais cadastrados para atender os estados brasileiros em caso de necessidade. Destes, mais de 1.300 estão trabalhando em operações em 19 estados brasileiros. Para quem participa da experiência, fica o aprendizado. A gente se depara com diversos tipos, diversos cenários, com pessoas diferentes. Então, contribui muito para formar mesmo o policial. E ao retornar para o seu estado, ele já se deparou com diversas ocorrências, com, por exemplo, combate ao desmatamento ilegal, proteção de testemunha, incursão em favelas, como no Rio, controle de distúrbios também, como no Pará, que ocorre muito. Então, dá uma vasta gama, uma experiência boa, que prepara, forma o policial quando o mesmo retorna para o seu estado. Os hotéis fazenda localizados no meio rural podem ter de uma a cinco estrelas, como os das cidades. Assim, quem gosta de custir a natureza vai ter mais facilidade para escolher a hospedagem no campo. Os critérios que definem as categorias são do Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem do Ministério do Turismo. Uma das opções para quem quer descansar longe do tumulto da cidade são os hotéis fazenda. Uma oportunidade de ter esse contato com a natureza, de poder trazer a família para vivenciar essa experiência muito boa. Ter um filho de 10 anos, então é uma oportunidade que ele tem de ter esse contato com a natureza e sair um pouco da frente da televisão e do videogame, computador. Os filhos da gente não tem esse... de ver os periquitos aí cantando, essas coisas, nós não temos lá em Brasília, não. A proximidade com a natureza não significa falta de conforto. Nesse hotel fazenda a 100 quilômetros de Brasília, o hóspede encontra todas as mordomias como se estivesse na cidade. Os chalés são confortáveis, com banheiro, frigobar e televisão com antena parabólica com mais de 30 canais. Mas quem quer ver televisão quando se tem essa linda paisagem ao alcance dos olhos? No lago é possível pescar e andar de barco, quer dizer, pelo menos tentar. Tudo bem, quem não se dá muito bem com o lago pode ficar na piscina. Enfim, o que não falta é a opção de lazer. Mas nem todos os hotéis fazenda possuem essa infinidade de entretenimento. Então, como escolher? Eu escolhi pela tranquilidade, pelo fato de estar longe da cidade, né? E pela segurança também. E o local, né? Um ambiente bom, agradável. E para facilitar a escolha dos turistas que querem ficar mais próximos da natureza, os hotéis fazenda agora vão receber classificação de uma a cinco estrelas, parecido com o que acontece com os hotéis nas cidades. Essa classificação vai ser feita pelo Ministério do Turismo, em parceria com o Inmetro. Para cada estrela, existe uma série de requisitos a serem cumpridos, de acordo com as condições de infraestrutura, equipamentos, serviços oferecidos e, claro, práticas de sustentabilidade. Como em qualquer área de prestação de serviço, você tem um empresário sério e tem um empresário que abre sem compromisso nenhum com o público. O público, de uma maneira geral, o turista brasileiro, está muito exigente. Cada dia é mais exigente. E a gente tem que estar atento a isso, né? Eu acho que essa iniciativa do governo é fantástica, porque também ajuda o empresário sério a se qualificar e a se colocar no mercado de uma forma mais confiável diante do turista brasileiro. A solicitação para a classificação do Hotel Fazenda deve partir do proprietário do estabelecimento. O processo dura no máximo 30 dias e tem validade de 3 anos. Os hotéis que queiram ter um referencial de qualidade, que queiram comunicar para os seus clientes qual é o padrão de qualidade que ele apresenta, aí sim ele vai fazer a classificação hoteleira. Ele solicita o Ministério do Turismo, é auditado pelo Inmetro, o processo é todo auditado pelo Inmetro, e depois recebe a identificação com a classificação desejada. Para mais informações sobre a classificação dos hotéis fazenda, acesse o site do Ministério do Turismo. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você uma boa noite, um ótimo fim de semana, e continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Música 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 Música